Música Colecionar moedas é fácil e todas as moedas são boas para se ter. É uma atividade divertida, segura e educacional. A maioria das pessoas pensa que se deve comprar moedas para começar uma coleção. Mas você pode iniciá-la até mesmo com os trocados do seu bolso. Agora é importante que você busque uma orientação de um bom profissional da área. Aqui na Galdino Numismática você encontrará todas as orientações necessárias para iniciar a sua coleção com segurança. Música Aqui você poderá encontrar também todos os acessórios importantes para isso. Como álbuns, porta-moedas e cédulas e outras coisas mais. Um detalhe muito importante, o Galdino Numismática compra e vende também moedas e cédulas. Que é uma dica interessante para você. E você que curte miniaturas e carro, venha na Galdino conhecer o que ele tem para lhe oferecer. Você vai gostar. Se inscreva.